olá gente olha o que vou mostrar para vocês hoje aqui gente urucum conhecido como colorau né para você colorir ou pintar né a galinhada na panela e no final de semana aí ó ó que show de bola esse aqui é urucum pessoal geralmente colhe ele quando ele tiver mais ou menos assim né mas não agora que esse aqui ainda tá novo né mas é nesse aspecto aqui aí deixa ele secar igual esse outro aqui ó aí pega mistura com acho que é com fubá com farinha não sei do que lá aí faz o pó dele olha que bacana aí ó show de bola eu ia mostrar aqui para vocês antes aqui na árvore aqui tem dois tucanos só que a imagem fica ruim para caramba mas acho que dá para ver acho dá um zoom aqui olha o tucano lá ó tá vendo é que tá a claridade não atrapalha um pouco mas acho que dá para você ver quer ver ó ó lá o tucano lá ó e em cima do pé de açaí né olha que bacana ele lá acho que é açaí o jussara ó que bichão bonito lá ó ó lá ó acima do cacho de coco e tem dois tucano aqui um tá por perto aqui e aí só tô vendo um ali agora que bacana é uma cima assim aqui na região nosso vale do ribeiro olha aí ó vou rabo eu vou vou passarinho para bexiga e aí tem citações de vários passarinho aí ó e no mato na cerca eu vei comer coquinho né e seus a hoje desenhado acho que no outro lá ó ó a outra tá aqui ó ó lá, rotucando aí, ó, deixa eu dar um zoom aqui com força mesmo, ó, ele tá lá no gai, assim, rapaz, viu só, show de bola, daqui a pouco ele voa também, maravilha.